Muito bem. Então, vamos dar alguns minutinhos para a turma ir entrando. Eu mandei o link com bastante antecedência, mas estou vendo que ainda não entenderam que pode entrar e simplesmente aguardar. Ok. Bem. Yako-ho-san, você tem câmera? Por acaso? Então, estão me dando alguns minutinhos. Boa noite, você tem. Boa noite, Yako-ho-san. Um pouquinho menos da bagunça. Um pouco mais o altar. Quase não dá para perceber, você tem. Não, mas... Dá para anotar mais. Bom. O bom do Skype é que dá para desfixar o fundo. Sim. Sim. Ai, ai. Esse é o meu cobertorzinho, mas hoje é aquilo que nem precisa. Está esfriando, não é? Não, não. Hoje é que está mais quentinho comparado com os outros dias, né? Mas está mais quentinho. Não, vamos virar pato já, já. Sim. Faz parte. Faz parte, faz parte, faz parte. Aqui a gente estava com um período de estiagem, então está todo mundo dando graças a Deus que começa a chover. Isso, isso. Mesma coisa aqui também. Oi, Cláudia. Oi, Cláudia. É isso, tá? Então, estamos dando alguns minutinhos. Boa noite. Todos poderão entrar. Boa noite. Tá? A senhora está bem? Eu estou, né? Estou apanhando com as alergias, mas... Não estou tendo muita solução, não. Vai fazer o quê? Faz parte. A vida, afinal das contas, a vida é dupla. Nascimento, doença e morte. Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Mas é isso mesmo, tudo bem. Muito bem. Então, está entrando, está cansando. Muito bem. Olá, dá cansando. Oba! Boa noite, senhora. Boa noite. Como que você está? Muito bem, obrigada. Ah, que bom. Muito bem. Ah, cem, 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 cem. Não, estou combinado, né? Eu pretendo viver até cem. Mais de cem, tá? Tá bom. Vamos abandone. Mas, desde que não seja com Alzheimer, pelo menos, né? Bom, aí não. É, ok. Então, está chegando menos. Ok. Muito bem. Então, professoralmente, vamos desligando os microfones, depois de cumprimento, sim, né? E, deixa eu ver. Bom, então, já passou dos oito e cinco, então, porque se fica dando muito tempo, fica... Ah, muito bem. Se fica dando muito tempo, depois de ter mandado o link, fica desrespeitoso por aqueles que já... Já de cara, tá? E vou explicar mais uma vez, né? Para todos. Opa, Camposan! Opa, muito bem. Ah! Muito bem. Sim, sim. Mas, mesmo que eu não tenha aberto a reunião, assim que chegar a notificação, vocês podem já clicar no link. E, simplesmente, aguardar, tá? Que deve dar uma mensagem dizendo que a sala ainda não foi aberta, mas, né? É só aguardar, tá? Que aí fica mais fácil, a gente consegue... Quando eu consigo mandar o link com antecedência, aí vocês entrando com antecedência também, eu entrei, já começamos. Ok? Tá? Tá dando para entender? Ok? Ok. Muito obrigada. Muito obrigada. Ok? Então, aí, Jiba, que bom ver você. Eu quero dizer, eu estou vendo o seu nome só. Se você puder ligar a câmera, isso fica mais agradável, tanto para você quanto, tanto você quanto o Iaco Rossan, né? É que nessa fase de toda essa doença, já está super difícil a gente estando tão isolados um do outro. Por exemplo, por exemplo, aqui, não está dando para eu sair visitando ninguém, não está dando pra eu sair visitando ninguém. Pelo menos vendo as imagens, pelo menos vendo as imagens e os sorrisos, vendo as caras, as caras e as caretas, pelo zoom. Não substitui mais é um quebra galho, porque realmente todos nós, quem mora sozinho, eu moro sozinho. Então, o corpo sente a falta de toque, especialmente para nós aqui no Brasil, que é uma cultura de abraço, de pegar na mão. Isso, estou gostando de ver, é isso aí, né? Ah, obrigada, Iaco Rossan, sim, 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 né? Então, o quebra galho é de estar vendo um ou outro, pelo menos vendo aqui na tela do computador, né? Tá bom? Muito obrigada. Obrigada pela colaboração. Então, vamos lá para a aula, tá? Bom, estamos continuando nos 101 Histórias Zen, tá? O texto digitado já foi passado, né? E, então, estamos no número oito. Grandes Ondas. No começo do período Meiji, havia um lutador bem conhecido chamado Onami, Grandes Ondas. Onami era muito forte e conhecia a arte de lutar. Em seus treinamentos, ele derrotava até mesmo seu instrutor, mas em público ele era tão envergonhado que seus próprios alunos o venciam. Onami sentiu que deveria visitar o mestre Zen para obter auxílio. Como Hakujou, um instrutor andarilho, estava residindo temporariamente em um pequeno templo nas circanias, Onami foi vê-lo e lhe contou sobre o seu problema. O seu nome é Grandes Ondas, disse o instrutor. Portanto, fique no templo esta noite. Imagine que você é aqueles vagalhões. Você não é mais um lutador que está com medo. Você é aqueles ondas enormes que varrem tudo o que está diante delas, engolfando tudo o que está em seu caminho. Faça isso e você será o maior lutador do país. O instrutor se recolheu. Onami sentou-se em meditação, tentando imaginar-se como se fosse as ondas. Pensou em muitas coisas diferentes. Então, ele gradualmente voltou-se cada vez mais ao sentimento das ondas. À medida que a noite avançava, as ondas se tornavam cada vez maiores. Elas varreram as flores em seus vasos. Até mesmo o Buda no santuário foi inundado. Antes do amanhecer, o templo não era nada mais que o fluxo e o refluxo de um imenso mar. De manhã, o instrutor encontrou Onami meditando com um leve sorriso em sua face. Ele tocou no ombro do lutador. Agora, nada pode perturbá-lo, disse ele. Você é aquelas ondas. Você varrerá tudo diante de você. Naquele mesmo dia, Onami ingressou nos campeonatos de lutas e venceu. Depois daquilo, ninguém no Japão era capaz de derrotá-lo. O que está dizendo isso? Ele conseguiu entender que tudo é uma unidade. Ele e as ondas são um só. Isso. Então, ele conseguiu se dar conta disso, que ele não é separado de nada. Isso. Ele é o próprio mar, que ele é tudo que existe. Então, ali pra frente, nada obedeceria. Isso. Ele conseguiu se integrar. Ele não é parte, ele é o todo. Nós somos o todo. É que nós não acreditamos. Nós somos o todo. Exatamente. No momento em que ele meditou a noite inteira, ele conseguiu perceber isso. E ele é a unidade, não parte dela, ele é a unidade, a gente não é mais separado. Isso. Exatamente. Exatamente. Obrigada. E com essa consciência, com essa meditação, então ele, no seu corpo físico, nessa manifestação, ele acessou a força das ondas. Descobriu essa força em si mesmo. Então, esse uso dessas imagens é muito importante pra nós. Então, aí se observa que o mestre não mandou ele sentar em Shikantaza. Nossa tradicional meditação zen budista. Do zen. Mas, mandou ele fazer uma prática de visualização. Porque no zen, nós temos todas essas práticas, sim. Tá? A ênfase é dada na meditação silenciosa. No Shikantaza. Essa é a ênfase nossa. Mas, no zen, nós também temos prática de ko-an. Temos o tal de insight, meditação insight. Nós temos, por exemplo, se vê, uma sala de zen budismo, não tem muitos, tantas imagens diferentes, né? Então, por exemplo, o budismo tibetano, se entra em uma sala mais hiper colorido. Tudo, 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 super colorido, tá? Um tempo zen budista japonês, também é colorido, mas de uma outra forma, tá? E nós temos as imagens. Nós temos, né? Todos os bodhisattvas que se fala no budismo tibetano, estão no zen. Só que você não fica falando tanto, tá? Então, nós temos a figura de fudô-myô, né? Que nem traduzido, fudô imóvel. Então, tem que ter a firmeza da montanha. Então, isso é o nosso aspecto, que firme nas suas convicções, firme nos seus valores, né? E nós temos, sim, a imagem de kanon, kanon, bodhisattva, né? Que simboliza compaixão. Nós temos a figura de manjushri, que simboliza sabedoria. Temos uma figura de manjushri, que é considerado protetor das crianças, e protetor dos animais, e protetor da própria terra. Então, esses são os principais, né? Mas, quando se começa a estudar a iconografia do zen, de repente, tudo que está lá no tibetano, também temos, né? Então, só que, sim, o zen tende a ser um pouco mais clean, que alguns falam, dos estilos japoneses. Eu já levei críticas, porque, sim, a minha casa está uma bagunça, né? Eu tenho muitas coisas, né? Em parte, porque eu me envolvo em muitas atividades diferentes, e cada atividade tem o seu pacote de coisas que tem que ter, né? Mas, também, porque, como professora do zen, eu tenho todas as coisas que teria para um templo zen, né? E o mais engraçado é que, sim, né? Mesmo quando você visita na internet, as imagens de um templo lá no Japão, Então, você vai ver o zen do, lindo e maravilhoso, né? Sem nada, fora do lugar, super arrumado. Você vai ver a sala de cerimonial, também, super clean, né? Lindo e maravilhoso, né? Talvez com as pandeiras, com os cores, de acordo, né? E aí, chega aqui, né? Caixa para cá, caixa para lá, né? Um instante aí, né? É! Mas a coisa é que entra na área um pouco mais privada, que no templo japonês. E a coisa vira inacreditável, né? Especialmente quando é um templo menor, com menos espaço. Aí, de repente, simplesmente coisas empilhadas, e um pequeno corredor para passar. Eu me recuso a postar, por exemplo, foto que eu tenho lá do quarto da Abadessa, do Mosteiro Feminino, de Aoyama Roche, porque pilhas de livros e papéis e documentos, e mais livros e mais livros, né? Então, e tinha simplesmente uma passagemzinha entre essas pilhas para chegar na mesinha dela. E a cama dela, o fotão dela ficava ao lado, então, nem se entrava, já dava para chegar direto no fotão dela. Mas era um corredorzinho, né? Se eu levo tanta crítica, então, não, nunca vou postar a foto que eu tenho, mas eu já mostrei para os alunos, né? Escuta, é assim! É assim, né? Eu me lembro quando o professor Joaquim Monteiro, quando ele veio me visitar lá em Porto Alegre, pela primeira vez, ele entrou, e até que estava bem arrumada a sala, quando ele entrou. Mas ele entrou e... Dá para ver que eu sou cozinho! Tá bom, tá bom, tá bom, né? Mas, realmente, né? Ele está tendo os acessórios, todas as coisas, porque, mesmo que no momento, saindo com essa quarentena, com toda essa pandemia, eu tenho medo de sair. Eu confesso, mesmo saindo com máscara, eu sinto medo. Sou covarde, né? Eu não estou afim de arriscar a saúde. Mas, mesmo que não fosse, né? Eu tenho levado críticas pela bagunça aqui. Mas, é assim. Não vou mudar. Não adianta. Tem coisas... Não, a minha bronca da vida é que quando eu resolvo, não, estou com livros demais, aí eu me desfaz de uma meia dúzia de livros e pode ter certeza absoluta. Na semana seguinte, eu estou pesquisando alguma coisa e... Ah! Aquele livro que eu dei fora. Né? Então, eu desisto. Eu desisto. Então, fica bagunça. Né? mas, eu não dou direito para o outro ficar me criticando. Né? Pode perguntar, por que você tem tantas coisas? Eu explico, igualzinho como eu expliquei para vocês. Né? mas, o templo japonês realmente tem essa característica, né? Porque a gente... São vários tipos de cerimônias que se faz, são várias atividades durante o ano e é meio... Cada um tem o seu estilo. mais ainda, por exemplo, no mosteiro feminino, na entrada do inverno e na entrada do verão, se tinha que trocar todos os panos. Né? Que se tem os panos de decoração em volta do altar. Né? Era... Pendurava do teto, né? Coisas lindas, né? Mas, tinha que trocar. Então, tinha muita coisa que tinha que trocar de inverno para o verão. Né? Além do fato, sim, de trocar toda a roupa, né? Se tinha data certa que, né? Se guardava todos os vestimentos por exemplo, de verão e puxava todos os vestimentos de inverno. Então, né? Mais ainda essas coisas. Então, como que a gente agrada todos? Não, a gente não agrada todos. Aí, é essa parte de descobrir a sua essência, fazer as pazes com a sua essência, descobrir a sua maneira de vencer os seus medos, nem como esse lutador, porque a capacidade ele tinha, mas chegava a hora H, alguma coisa segurava ele. Tá? Então, foi sim com a meditação que ele mergulhou, mergulhou na essência do ser e uma das coisas que a gente pode descobrir nesse mergulho é justamente eu sou tudo. Então, eu não preciso pegar, vamos dizer, força do tamanho de um pássaro, vamos dizer. Né? Imagina um pássaro contra um lutador de sumô enorme, né? Não vai conseguir. Pode atacar, pode até deixar cego, pode picar bastante, mas derrubar não vai. Então, para o lutador de sumô, ele tem que, né? ele tem que saber a sua força. De certa forma, ele tem que sobrevalorizar a força, porque ele tem que poder chamar aquela reserva de força. Porque quando estamos nos esforçando para alguma coisa, raríssimas vezes nós acessamos toda a nossa força. Você pode perguntar isso para qualquer mulher que, de repente, para socorrer um filho, levanta um automóvel. Tá? E a notícia, volta e meia, vem uma história dessas. Então, de onde veio essa força dela? Tá? Então, é possível acessar. E isso é parte do segredo do campeão lutador. então, é importante todos nós aprender a não superarmos. Um dos meus alunos, quando começou o treinamento, começou a prática, ele logo, logo se sentia cansado. Pedia para fazer uma tarefa, ele logo, logo, já se sentia cansado. Aí, eu fui botando desafio para ele. Dizendo, não, você tem mais força do que você imagina. Você tem mais resistência do que você imagina. porque é verdade. Agora, eu que sou rigoroso, alguns acham que talvez até cruel, né? Então, eu ficava empurrando ele até o limite. Até ele descobriu o que era verdadeiramente estar cansado. então, daí, eu não precisei mais empurrar ele até aquele ponto, né? Mas, também, ele parou de chorar que estava cansado com quase qualquer coisa, tá? Tem um lado que, realmente, a pessoa que ainda está um pouco mais no circuito de vitimosidade, né? Se acha fraco. acha que não aguenta isso, aquilo, outro. Acho que, acredito que não, se eu não tiver oito horas de sono, eu vou ficar doente. ou se eu atrasar o almoço, eu vou ficar doente, né? Então, e um pouco é de, sim, olhar nosso lado onda do mar, né? cada um de nós. Começar a descobrir a força que temos, começar a descobrir a capacidade nossa de solucionar os nossos desafios. Eu sei, né? Tem pessoa que o desafio é mais para o financeiro, para o outro desafio pode ser de saúde mesmo, né? ou para aguentar o estudo, o trabalho, o estudo, frequentar a aula e ainda fazer as tarefas, mas realmente pode usar, nem se quiser, até essa visualização de sentar, meditar, esse visualizar tornando-se uma grande onda do mar, com toda essa potência, tá? Então, não precisa se limitar exclusivamente ao nosso Shikantasa, tá? Mesmo que essa é a base da nossa prática, não é a única prática que temos, então, as práticas de visualização, as práticas de recitação de mantra, né? Também a liturgia e tudo mais, pode usar. É muito comum quando eu estou lidando com uma pessoa que está passando por uma fase de muita ansiedade, não está conseguindo dormir, não está conseguindo relaxar meditações guiadas, tá? Use todos os recursos que você puder encontrar para você ser o seu melhor e o seu mais forte. nós estamos num momento que sim, todos nós precisamos fortalecer o nosso sistema imunológico ao máximo. Mas isso inclui não somente o sistema imunológico físico, mas o sistema imunológico psíquico. então evita tudo o possível na sua vida que tenha qualquer efeito tóxico, evita pessoas, contato com pessoas que te rebaixam, te diminuem, que puxam ao seu lado de tentar botar você no tamanho de um ratizinho, mas sim, assumiu o seu tamanho elefante, seu tamanho de onda de 10 metros, 20 metros, tá? Tem hora que a gente tem assuntos e momentos da vida que a gente tem que entrar, eu chamava de quando eu tinha que entrar no meu modo rolo compressor, né? Né? E realmente quando eu entro no modo rolo compressor, né? Então, vai vendo para você qual é a imagem que para você simboliza este derrubo vai em frente, derruba todos os obstáculos e faça aquilo que é apropriado e bom você fazer. Porque quando olhamos quantas vezes nós vamos com timidez porque temos que inventamos medos medos de incomodar os outros medos de errar tá? Isso né? Ok. Realmente internet às vezes trava faz isso faz aquilo depois vai ficar gravado tá? o áudio tá ok? Tá ouvindo ok a coisa? Muito bem tá? Nós temos sete minutos comentários partilhas perguntas Fala Nani Shosan Boa noite sensei boa noite a todos eu queria só expressar um pouquinho a minha gratidão pelas suas palavras muito obrigado e fazer um rápido comentário sobre a história lida o conto lido eu foquei em outro ponto da história beleza porque fala no conto que ele vencia o mestre dele quando ele mestre não o instrutor dele e quando ele estava na frente de outras pessoas ele perdia dos próprios alunos como se fosse uma reação kármica é um termo que melhor para se compreender não eu eu discordo dessa interpretação porque o professor nas artes marciais ele quer que o aluno chegue a ter a capacidade de derrotar até ele mesmo eu com vocês com os meus alunos eu quero que vocês me superam como professores como professores futuros professores do dharma então no fundo todo professor pelo menos todo bom professor quer que os alunos o superem tá então para o lutador por professor de marciais não ele está feliz quando o aluno chega a ser capaz de derrotá-lo ele sai pulando de alegria que bom você me derrubou que bom você me torceu o braço tá ele tá lá batendo deu 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 né ele tá feliz da vida tá porque o que não tá explicado aqui né é que realmente simplesmente ele tinha capacidade de derrotar até o instrutor e então só que dependendo dos seus relacionamentos se você teve relacionamento com um professor competitivo existem infelizmente professores que não admitem a competição e que né eles têm uma necessidade de manter sempre a posição superior tá mas isso não é o bom professor tá então se fosse sim competição por competição aí sim aí sim teria esse podia ter esse aspecto kármico o que acontece é que quantas vezes as pessoas de repente quando vai ser públicos ficam com timidez o que vão pensar de mim será que vão gostar de mim não é não é quantos de vocês já passaram ainda tem ou já passaram por fases de timidez e fazendo vocês se limitar limitar a sua vida limitar as suas possibilidades limitar as suas realizações limitar a sua abundância limitar a tua prosperidade tá eu sei me acusam de ah a mão de só fala em dinheiro mas parte do nosso zen é ter o transcendental e o material equilibrados então pra mim a não ser que você fiz voto de pobreza que não é no zen não temos voto de pobreza no zen mas a não ser que você seja um religioso que fez voto de pobreza como existe no cristianismo por exemplo é pra você tá ok materialmente nada de dívidas nada de pobreza nada de limitações não posso porque falta dinheiro tá e se você tá com problemas financeiros vamos trabalhando isso vamos resolvendo isso né ver onde tá o boicote onde tá o bloqueio por que que não tá se permitindo tá bem porque qual é o problemático se eu não tô bem financeiramente um eu já tô vivendo preocupado como é que eu vou pagar a conta como é que eu vou pagar a conta eu tô com contos atrasados então já tô com uma energia ruim me puxando pra trás segundo eu não tenho como fazer uma doação por uma causa que eu apoio eu não tenho como de repente simplesmente chegar e levar um presente pra alguém pra quem eu quero demonstrar um carinho eu não tenho como simplesmente sair hoje eu vou sair o jantar hoje não no momento hoje eu vou fazer uma teleentrega entendeu a sua vida começa a ficar muito limitado tá os nossos votos monásticos no zen na parte de dinheiro seria de usar bem se eu olha os templos no japonês